Coração da alma cansada Ó Deus, quão sufocada estou nesse momento. Sinto angústia, dor, medo. Sinto que minhas forças se esgotaram e minha alma, fraca e cansada, não tem forças para reagir. Minha voz está embargada, meu coração aflito e minhas emoções fragilizadas. Fui ferida e muito humilhada. Todas as minhas expectativas se frustraram e os meus sonhos não sei nem ao certo onde os esqueci. Me ajuda, Senhor, por favor, eu suplico. Completamente rendida estou e minhas lágrimas já não consigo mais controlar. Parece que a tristeza e a solidão irão fazer parte da minha rotina e dos meus dias. Não posso, sei que não posso perder minhas esperanças e, mais ainda, a minha fé. Mas, Pai, está doendo demais. Parece que eu tenho um buraco sem fim aberto em meu peito. Sim, eu sei. Um dia o Senhor morreu por mim e a minha história não precisa ter esse fim. Me ajuda, me levanta, me ergue desse chão. Quero teu colo, Pai. Quero lhe entregar todo esse sofrimento e conseguir superar toda essa dor que a vida me causou. Toque em mim agora, alivia esse fardo e endireita os meus caminhos tortuosos. Faz em mim e através de mim. Preciso que a tua graça me baste hoje e enquanto eu viver. Enxuga minhas lágrimas, traz refrigério à minha alma e me faz descansar à sombra de suas asas. Cuida de mim. Percebi que eu não consigo, eu não sei me cuidar sozinha. Eu reconheço que preciso do seu cuidado, da sua direção e da sua orientação. Ó Espírito Santo, venha ser o meu melhor amigo. Quero conversar contigo e sentir as batidas do seu coração. Como é bom orar e entrar em sua presença. Agora não estou mais dominada pelo desespero e sinto neste momento a sua doce presença a me visitar aqui nesse lugar. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir e por acima de tudo me amar. Foi tu, ó Senhor, que me amou primeiro e quero a partir de hoje retribuir a esse tão grande amor. O seu abraço me cobre nesse momento como uma manta, um cobertor. misturo lágrimas de alívio com sorrisos de gratidão que me invadem e transbordam o meu coração. Aceita minha companhia a partir de agora. Pertinho de ti eu quero estar. Essa oração foi o socorro do meu coração. Daqui não quero mais sair. que o Espírito Santo esteja sempre comigo. Seja meu fiel amigo hoje e para todo o sempre. Amém.